Fala galera, boa de luta, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica sobre a biomecânica do jab e do direto. Nós sabemos que todo mundo sabe o que é jab e o que é direto. Mas será que você executa certo, usando a biomecânica correta do gol? Nós sabemos que para ter um bom jab e um bom direto, você precisa de um glúteo forte, um posterior forte, a musculatura estabilizadora forte, boa mobilidade de ombro e escápulas. Então, a maioria das pessoas faz isso aqui, no direto. Ele entra e deixa o pé relaxar na rotação. Só que se você prestar atenção, você não usa tão bem essa biomecânica. Sabemos que o soco acaba empurrando na fase final. Então, o que empurra meu soco é o glúteo. Então, eu vou travar e jogar o movimento, travando o glúteo, em vez de relaxar, abrindo a ponta do calcanhar. Então, você está aqui, você entra o glúteo, travando. O glúteo é o principal músculo que joga o golpe. O lance do jab também. As pessoas entram, costumam entrar e jogar jab, girando um pouco a perna. Entenda, não é errado girar a perna. O boxe gira muito a perna, tanto para jab, como para cruzar. Mas, no Muay Thai, não. Não tanto. Então, o que acontece? Eu também perco esse movimento de empurrar. Eu acabo usando mais braço. E o ideal é que você use glúteo. Você entra e aqui eu vou fazer uma rotação um pouco mais de trás, jogando o golpe para frente. Se você observar, o meu glúteo joga o jab. Então, eu estou aqui, eu entro e arremesso o golpe para frente. Tá? Então, fique atento a esses detalhes, pode te ajudar muito. E malhe, malhe glúteo, tá? Só te grato.